Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou o Vinícius Vieira. E eu quero falar de uma coisa que eu não sei se vocês já repararam. Vocês estão prestando atenção nas duplas sertanejas de hoje? Já prestaram atenção ou não? Os caras nunca usam o telefone. Vocês já repararam isso? Presta atenção nas letras, algumas letras, ó. Gata, me liga, tem balada mais tarde. Ou seja, o cara tá pedindo pra ela ligar. Tem um outro que faz, liga pra mim, liga pra mim. Ou seja, sempre eles pedem pra mulher ligar. O que é isso, gente? Não tem telefone na roça? O que acontece com esses caras? É tudo pão duro. E hoje em dia não dá pra dizer que é pão duro, né? Falar, ah, eu sou simples, ah, eu sou humilde. Não dá, porque hoje em dia sertanejo é tudo universitário, é ou não é? Agora me diz, que garota que vai querer sair com um cara desse? Não vai querer sair, porque sempre é ela que tem que ligar. Aí ela vai pensar o quê? Gente, o sertanejo não liga no dia seguinte, né? Outra, se ele ligar, sabe como vai ser? Vai ser a cobrar, ele vai ligar a cobrar. Entendeu o sertanejo? Liga a cobrar. Aí o que acontece? Vai sair uma letra de corno. E aí ele reclama, ah, letra de corno. A garota vê o sertanejo como um cara pão duro, sai correndo dele e se manda com outro que liga sem medo, o cara que liga sem parar. Aí depois o cara fica aí. Depois ele fica lá perdido, dormindo na praça, né? Abraçando o guarda, chorando as pitangas, né? Tem um monte de celulares aí, né? Que cobram por cada chamada. Vocês sabem do que eu tô falando. E é sempre com medo de ligar e de levar um crel no celular. É ou não é? Rimou, né? Medo de ligar e de levar um crel no celular. E aí fica que nem o sertanejo, pessoal. Fica aí igual o sertanejo. Para com esse negócio, gente, sério. Senão daqui a pouco vocês vão estar com um crel. Um de cada lado da testa. É ridículo, gente. Para. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.